Meu nome é Fernando Schaeffer, vou falar aqui pra vocês o meu top 3 nadadores que me inspiram. Em terceiro lugar, eu vou colocar o Lucas Peixoto, que é o meu companheiro de treino lá em Minas. E ele participou do Campeonato Mundial de Piscina Curta, onde eles foram quarto colocado na prova de 4% livre. E eu tenho muito orgulho de poder dividir a mesma piscina que ele todos os dias. Em segundo lugar, eu vou colocar o Guilherme Caribé, que é um moleque novo que tá vindo e tá melhorando muito aí, e tá tendo uma progressão nos tempos dele muito forte. E recentemente ele acabou de fazer uma marca muito expressiva no Sem Livre. E com certeza ver a nova geração aí trazendo resultados bem expressivos, é uma fonte de motivação muito importante pra gente. Em primeiro lugar, o atleta que mais me inspira é o Nicolas Santos. É uma referência pra gente, com 42 anos, seta campeão mundial na prova de 50 borboletas. Ele é um dos atletas que mais traz orgulho pra gente poder vestir essa camisa. E aí E aí